Quando chegou a hora dele ser medicado, pediram para a gente entrar na sala e aguardar. Eu entrei com ele e ele subiu na maca. Na hora que ele subiu na maca para esperar o atendimento, a maca escapou um pedaço de telha que estava no pé da maca, por incrível que pareça. Era uma telha no pé da maca? Isso estava meio confuso. Isso mesmo, uma telha no pé da maca de atendimento, onde as crianças passam por colocar soro na veia. A gente já imaginou se isso acontece na hora que a criança está colocando um acesso na veia. E aí ele quase caiu da maca. Eu fui lá, empurrei de novo a telha, fiz esse vídeo que vocês viram. E eu queria pedir para quem for o responsável tomar as devidas providências, porque esse não é um... os móveis adequados para atendimento de crianças, ainda mais na hora que vão no lugar onde vai ser medicado, precisa passar por colocação de soro na veia e tudo mais. Eu peço que o responsável tome as devidas providências, porque está precária, está uma vergonha.